MÚSICA 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 Hunter World Nesse belo jogo Monster Hunter World Trazendo pra vocês mais uma bela Build Build de Light Bull Gun Galera LBG ou Fusil Arco Leve Essa build aqui vai ser Anti-T-Ostra Galera, uma buildzinha Anti-T-Ostra aí De Light Bull Gun Belezinha galera, então eu vou estar mostrando a build Pra vocês, eu vou estar testando ela Pra ver se ela funciona mesmo E lembrando galera, não esqueça de deixar Aquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meus vídeos Me ajudar aí Eu agradeço demais galera Então vamos lá, vamos partir Vamos ver como é que ficou essa build Vambora Bom, estamos utilizando aqui a loucura Do diabo Que é a arma aí O Light Bull Gun Da árvore aí do Devil Joe Loucura do diabo Essas maletas Eita Não, é que loucura É galera É isso aí Vamos ver Estou utilizando amuleto de tampões 3 Manto evasão e temporal Amuleto de tampões Toda vez que o Teostra Dá aquele ui-hu Aquele berro A gente não ficar O nosso personagem não ficar afetado Beleza galera Então esse aqui É o que eu estou utilizando E o 7 Isso é esse daqui É modi bezel beta Porque ele já vem com tampões Já está com tampões aqui É interessante Armadura do damasco beta Porque tem o foco Porque tem o foco O foco também é bom Eu gosto também do foco Temos aqui também A braçadeira do cubitarote beta Pelo mais elemento Nível 1 Cinturão de damasco beta Também pelo foco Que aumenta a taxa de enchimento Da barra em 5% Reduzindo o tempo de recarga Em 5% E perneira do kirim beta Galera Por ter mais munição elemento Nível 2 Isso é interessante Então esse é o 7 Básico aqui Galera que eu montei Para a gente tentar Ver se consegue aí Uma boa build Contra o Teostra Beleza galera Eu vou testar no Teostra A T Arquitemple Vamos ver se vai dar certo E os adornos Vamos lá No elmo eu estou utilizando Uma joia atenuadora E uma joia de artilharia 1 Na armadura Uma joia de artilharia 1 Mais uma joia de artilharia 1 E joia de vitalidade 1 Nos braços Joia de atenuadora 2 E joia de vitalidade 1 No cinturão Uma joia de vitalidade 1 Duas joias de resistência a fogo E nas perneiras Uma joia de resistência a fogo E uma fortitude Galera Então praticamente São joias aí Básicas Que vocês Conseguem pegar No jogo É uma build básica Uma build simples aí Que não está oferecendo Nenhuma parte de monstro Gama E numa joia Né É Complicada de pegar E as habilidades Ficaram daquele jeito Galera Tampões no máximo Reforço de vida aí No máximo também Resistência a fogo Está no máximo Mais munição Também está no máximo Foco e artilharia Estão no máximo Galera Então essa é a build aí Que eu montei Para a gente ver Que vocês conseguem aí Um bom resultado Contra o Teostra AT Beleza galera Vamos lá então Né E vambora Vamos testar Essa bela build Então galera No pichão lá Então vamos que vamos E vem comigo galera Calma Isabela Calma Isabela Pronto Pronto Vem Calma Isabela Assim Calma Isabela 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.